Vocês já viram que o espetáculo do circo Hermano Soares promete muito com a dupla de palhaços mais famosa do Brasil, né? Mas não tem só eles não, tem também várias outras incríveis atrações para a criançada se divertir e os adultos também, é claro. E agora eu vou conversar com o Ivan Soares, ele que é responsável pelo circo e vai conversar aqui com a Jaque, né? Eu quero saber de todos os detalhes que o circo está aí trazendo aqui para o nosso estado. Olá, tudo bem? Bem, boa tarde, obrigado pela invitação. Pois é, muitas novidades no circo, muitas atrações especiais, né? Assim é, pois traemos esta semana, como estão presenciando, traemos a Patati Patatá, que é uma das atrações para as crianças, que são conhecidas por todas as crianças aqui no Brasil, e estamos muito contentos de traê-los aqui apresentando-se em nosso circo. Solamente vão estar este fim de semana. Olha aí, gente, então Patati Patatá, somente este fim de semana, né? Correto, foram invitados dentro de nosso espectáculo, o circo vai ter suas apresentações posteriormente, depois deste final de semana, mas somente este final de semana estará Patati Patatá aqui com nós, no circo Hermano Soares, recordando-lhes ao lado do Shopping Jardim, hoje, sexta, sábado e domingo. As sessões estão aí na pantalla para que não se perdem as crianças de ver este espectáculo de Patati Patatá dentro do circo Hermano Soares. Olha só, gente, então, é o único fim de semana em que Patati Patatá estará presente, né? Como o Ivan falou, ele que é mexicano, né? Mexicano. Mexicano, sim, o circo é mexicano. O circo é mexicano, e é a primeira vez que esse circo está aqui em Aracaju, né? O circo Hermano Soares tem 150 anos de tradição. Sim. Eu já vengo perteneciando a a quinta generação dos irmãos Soares, e essa é a primeira vez que o circo está apresentando em Brasil. Llegamos em 2020, chegamos a Fortaleza, só trabalhamos dois meses, debido a a pandemia. Foi logo no período da pandemia, né? Justamente, e já estamos retomando novamente nossas atividades, já temos aproximadamente cinco meses trabalhando novamente, E, pois, estamos muito contentos, estamos felizes de estar aqui em Brasil, em especial aqui em Aracaju. E, pois, nada, invitando, reiterando a invitación para que todos os niños vayan a presenciar este final de semana a Patati Patatá no show de los hermanos Soares. E, pois, traemos uma pequena apresentación de lo que é o circo aqui. A Víctor, traemos um malabarista, uma das atracciones do circo também. Pois é, gente, o Ivan falou aqui exatamente, né, do período em que o circo teve que dar uma pausa, porque foi logo com o período da pandemia, eles são do México, né, tem 150 anos de tradição, já está na quinta geração, e aí eles estão aqui no Brasil, vieram para o Brasil pouco antes da pandemia, e agora estão retomando, depois que retomaram, a apresentação foi em Fortaleza, agora seguiu aqui cinco meses, aproximadamente. Está chamando todas as crianças e os papais para poder prestigiar o circo. Que vayan a apresentar exatamente. Vai continuar, mas Patati Patatá somente este fim de semana. Solamente este final de semana. O circo vai continuar suas apresentações depois deste final de semana, Ah, mas só este final de semana estará Patati Patatá, como invitados aqui dentro do nosso espetáculo. Maravilha. Eu quero te agradecer e agora convidar o malabarista, o nosso querido Vitor França. Lohan, Lohan não, Lohan. Eu acabei pensando que era eu, pelo talento que eu tenho nos malabares, mas enfim, pode deixar o rapaz, o rapaz. Mas dessa vez vou dar a oportunidade do Vitor, porque eu sei que você também é bom nos malabares, mas ele, assim, né, tem muita tradição. Muito tempo. Ele está começando agora, deixei ele. É, né? Está certo. Então, Vitor França é com você. Vamos lá. 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 Eu quero mais Olha aí Eu quero mais Eu quero mais Você sabe, faz ao vivo Agora eu vou passando um por um, não é isso? Olha como é Já estou contratada E aí, Ivan? Eu sou uma experta E vai lá, amigo Daqui a pouco tem mais Olha só, gente Que isso Vamos continuar com a brincadeira Porque tem ingresso pro Circo Hermano Soares Patati, patatá, vem pra cá Porque eu sei que todo mundo tá ligando Ninguém quer falar com a Ja, quer falar com vocês Olha só, já tem gente na linha E nós temos uma foto Que a gente falou do cofre aí Do patati, do patatá Pra mostrar pra vocês Olha só Além dos ingressos, você vai faturar um cofre Mostra aí, produção Olha, eu quero Eu quero Ai, esse é o mais bonito Foi o mais bonito Tá vendo? Pois é Então vamos fazer o seguinte Atender a primeira ligação A primeira não A segunda ligação agora da tarde, né? A primeira desse segundo bloco Olá, boa tarde Alô Boa tarde, é que eu lhe? Oi, boa tarde Tudo bem? Com quem eu falo? Tudo bem É um grande prazer Tá falando com a pessoa Me fala com a Álva Oh, muito obrigada Você baixa só um pouquinho O volume da televisão Pra ouvir só pelo telefone Olha aí Ficou ótimo agora Qual o seu nome? Anderson, é isso? Everton 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 Everton, meu querido Fala de onde? Socorro Santos Dumont Socorro Socorro Everton de socorro Socorro Eu tô parada Socorro Olha aí, Everton Nós estamos aqui com a brincadeira Muito fácil Você vai levar a criançada Ou vai curtir você mesmo? Ela vai a criançada Tá tudo assim Já de camarote Já tô de camarote aí na torcida São quantas crianças? Duas Duas, né? Pronto Então vai levar Vai ser o seu E mais duas crianças Pra isso tem que acertar a brincadeira Tá? Vamos ver se ele acerta Qual a diferença É, Everton A gente vai mostrar rapidinho Olha só Ih, foi fácil demais E aí? Valendo o tempo Não sei O que será, Patatinha? Será que é a produção? Será? Será? E aí, produção? Acerta a resposta Acertou! É! Isso!